Algo sutil. Agradeço ao professor Dr. Martin Blank pela sua exposição. E ouviremos agora a exposição do Dr. Paulo Vecchia, ex-presidente da Comissão de Proteção contra Radiações Não Ionizantes, o ICNIP, ex-presidente da Associação Italiana de Proteção à Radiação, ex-presidente da Associação Europeia de Bioeletromagnetismo, ex-membro do Conselho do Comitê Internacional do Projeto IMF da Organização Mundial de Saúde. Bom dia, senhoras e senhores e colegas. Antes de começar, eu gostaria de esclarecer que eu não estou aqui oficialmente representando em uma instituição. Eu fui convidado como ex-presidente da Comissão Internacional para dizer o que eu sei e as minhas atitudes da ICNR e também a OMS, em que eu servi muito no seu comitê consultível. Mas eu não represento mais oficialmente a posição dessas instituições. O objetivo da minha apresentação não é fazer uma apresentação diferente da anterior e entrar em detalhes dos estudos individuais, por razões que ficarão bastante claras logo, mas para explicar qual é a atitude e a metodologia que foram adotadas pela organização internacional, principalmente a OMS e também a ICNIRP. E o primeiro ponto, como nós ouvimos do palestrante anterior, que deixou, então, claro o grande esforço que foi feito nos últimos anos. Agora temos milhares de estudos disponíveis na literatura e está evidente que uma avaliação dos riscos potenciais não podem resultar de qualquer estudo individual ou até de um número limitado de estudos selecionados. Nem também pode resultar da avaliação de um cientista individual ou um grupo de cientistas, não só porque seria muito subjetivo, mas também porque cada cientista tem o seu próprio conhecimento técnico em uma das várias áreas de pesquisa que levam à avaliação do risco. Então, o que é importante é referirmos à avaliação global da totalidade da literatura disponível sem qualquer seleção a priori. E também essa avaliação global precisa ser feita por grupos de especialistas com expertise nas várias disciplinas. Isso tem sido, esses grupos especializados foram nomeados por organizações internacionais, a ICNIRP, a OMS, governos nacionais e também por instituições de pesquisa de alta reputação. Nos últimos anos, nós temos dez relatórios extensivos fornecendo a evidência que levou, então, à conclusão destes grupos. E todos esses relatórios são muito consistentes na sua abordagem, nas suas análises e conclusões. Eles observam, então, que a pesquisa foi feita em duas linhas que são bem separadas. De um lado, os efeitos de curto prazo e imediatos que foram bem estabelecidos claramente e foram identificados por pesquisa consistente, replicada e bem entendida com base das leis básicas da física e da biologia. E isso só ocorre num nível muito alto de exposição. Do outro lado, nós temos uma pesquisa extensiva nos efeitos de longo prazo, como foram demonstrados. E aqui, os efeitos são hipotéticos. Eles foram sugeridos por estudos epidemiológicos que indicaram uma associação estatística, e, especialmente, com o tipo específico de câncer, que seria a leucemia infantil. Isso é completamente diferente, que você pode ver o nível de exposição onde ocorreram esses efeitos. E também, nós temos dois cenários completamente diferentes, não só em termos da pesquisa, mas também das políticas de saúde que são implementadas para enfrentar esses desafios e esses efeitos. Os efeitos agudos podem ser gerenciados efetivamente por limites de exposição que permitem toda a prevenção dos limites, estabelecendo, então, os limites abaixo do limiar. E, nesse caso, a atitude das organizações internacionais é que esses tipos de padrões só podem ser estabelecidos para efeitos estabelecidos, que foram claramente indicados pela pesquisa. Para enfrentar os efeitos de longo prazo, devido à sua natureza hipotética, outras medições podem ser feitas e são medidas de precaução que são mais de cunho político do que científico. E por que isso? É porque deve ficar claro que o efeito estocástico, não só dos campos eletromagnéticos, não tem limite. O risco existe, se existente, em qualquer nível de exposição. Portanto, estabelecer regras para limitar a exposição a um valor dado, qualquer que seja, significa a aceitação implícita ou explícita de um certo risco. Essa é uma decisão política, e essa decisão política é porque as opções a serem selecionadas dependem da credibilidade de que realmente os campos são carcinogênicos. E a ciência pode fornecer uma recomendação nesse sentido, mas a decisão final é para os tomadores de decisão, aos juízes e às autoridades. Em relação à credibilidade, conforme eu disse, o IAIRC classificou, então, em 2002, os campos eletromagnéticos como oficialmente carcinogênicos, que parece bastante alarmante para o público em geral. Mas é importante entender o que significa, possivelmente, carcinogênico para essa classificação da IAIRC. Para a ciência em geral, essa expressão, possivelmente carcinogênico, é óbvio. A ciência nunca pode provar o negativo. Mas, para a IAIRC, isso corresponde, então, a três categorias que é plazível, ou seja, possivelmente carcinogênico. Isso corresponde a algo que não pode ser definitivamente excluído, ou ao contrário de alguma coisa que pode ser provado consistentemente. Temos, então, um problema de informação para o público, ou percepção de risco que deve ser enfrentada de alguma forma. O fato que isso corresponde a algo que não pode ser excluído, foi deixado claro por essa afirmação, como a maioria dos meus slides, que são de documentos oficiais da OMC, que diz que os estudos de epidemiologia nos mostrando essa associação têm limitações metodológicas, e essas indicações não são corroboradas para os estudos laboratoriais, em vitro ou em vivo. E, finalmente, nenhum mecanismo pode ser explicado razoavelmente como o processo do câncer pode ser desenvolvido em consequência desta exposição. O ICNEP compartilha essa posição e dizendo que a evidência fornecida pela totalidade da ciência e dessa análise não é forte, suficiente para justificar, para constituir a base para os padrões de proteção, em especial para a definição de limites numéricos de exposição. E isso não significa que a OMS ou a ICNEP dizem que nada deve ser feito. Ao contrário, a OMS recomenda fortemente que os governos, as autoridades de proteção, devem adotar as diretrizes internacionais, como o Brasil fez. Mas, ao mesmo tempo, consideram que medidas de precaução devem ser complementares e não uma alternativa para os padrões de exposição, considerando as incertezas atuais e devem ser razoáveis para justificar, desde que elas não comprometam o benefício óbvio da eletricidade, tão sociais, econômicos e para a saúde também. E, apesar dessas recomendações, alguns países adotaram, no nome da precaução, limites inferiores do que recomendado internacional. Eu mencionei, então, dois países que são mencionados mais frequentemente, a Itália e a Suíça. A medida política e não científica da origem dos limites italianos está evidente. 10 microteslas é 25 vezes superiores do que os estudos epidemiológicos sugeriram que possa duplicar o risco de câncer. Então, obviamente, não são boas para proteção. Por outro lado, elas não são encontradas, mesmo na proximidade das linhas de transmissão. Isso, até onde eu sei, não há nenhuma modificação substancial. Foi feita na rede italiana em razão desta limitação. Na Suíça, é diferente um microtesla 2.5 do que os epidemiológicos chamaram como sendo valores. Mas isso é um acréscimo à adoção pela Suíça pelos limites da ignorância. Eles são complementados pelos limites que exigem que cada linha individual não contribui para a exposição mais do que uma microtesla. Essa é a lei suíça. E, além disso, as exceções a esse limite são exigidas e as medidas tecnicamente viáveis que não são consideradas muito caras. Vamos agora ao aspecto econômico, que constitui uma parte essencial de qualquer política de proteção e são cruciais na adoção e implementação do princípio de precaução. Então, o documento da União Europeia ou a apresentação diz que a implementação correta do princípio de precaução deve seguir aos critérios, ou seja, as medidas deveriam ser proporcionais aos riscos que elas querem proteger. E esse equilíbrio deveria ser baseado numa análise de custo-benefício. Essa é uma etapa crucial na adoção do princípio de precaução. Isso exige a avaliação dos riscos, dos benefícios de um lado e custos do outro lado. Os benefícios, obviamente, são na redução dos casos potenciais de leucemia que poderiam ocorrer se os campos sejam carcinogênicos. Quantos são esses campos? A OMS estima que, no mundo todo, os campos de baixa frequência podem ser responsáveis por centenas de casos. Nós, focalizando, então, na América Latina, poderiam ser dezenas de casos. Há casos, análises têm sido feitas pelos governos, principalmente na Europa, e são estimativas muito consistentes. que deveriam ser casos hipotéticos que poderiam ocorrer com essas medidas. Aqui temos o Reino Unido. Eles esclarecem que o impacto da eletricidade em geral seriam dois casos por ano. Mas, fora disso, só um caso, há dois anos, deveriam ser devidos às linhas elétricas. E o remanescente deveria ser atribuído a outras fontes domésticas, transportes, e assim por diante. Por outro lado da moeda, qual seria o custo dessas medidas? Aqui, novamente, temos estimativas, que eu já mencionei. Na Itália, estimamos que uma redução, por exemplo, para 0,5 microtesla, que ainda assim corresponde ao dobro dos índices de leucemia, corresponderia a 30 bilhões de dólares. De um modo geral, seriam vários bilhões de dólares, euros ou reais. As ordens de magnitude não mudam, só os números. E isso é consistente com estimativas que são feitas na Holanda e também em outros países. Antes de apresentar as recomendações finais da OMS, e eu gostaria de enfatizar, é que eu gostaria de esclarecer que os números que eu apresentei não significam de nenhuma forma que dois casos de leucemia são irrelevantes e que essa questão não deva ser considerada. Mesmo um único caso de câncer, principalmente o câncer infantil, é uma estratégia potencial que qualquer sociedade civilizada deveria considerar. Nós vivemos num mundo real, os formuladores de política precisam de uma orientação nas políticas. E o que eu apresentei aqui é apenas um input necessário para qualquer autoridade nacional e internacional para desenvolver as melhores políticas de saúde que forem possíveis. Muito obrigada. O professor está vindo, o apresentador, que não consta nem se é professor, ele está vindo aqui em nome, a convite de quem? E a custa de quem? Eu fui convidado pela Abre Sen, mas como eu disse, eu vim aqui só para apresentar a visão das organizações internacionais. Ok, thank you. Agradeço ao Dr. Paulo Vecchia pela exposição.